Fala galera, Firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês mais um Free Fire aí novamente, beleza? E galera, é o seguinte, dessa vez estamos numa sala personalizada que o Zooks favoreceu pra nós, tá ligado? Então virou a sala do Chapax. Então toda essa galerinha aqui, tá vendo? Toda essa galera aqui, tava na live, quer dizer, tá na live ainda, né? Assistindo a gente, e eu convidei todo mundo a vir participar da live aqui, beleza? Quer dizer, da live não, da sala personalizada, ó, todo mundo, geral aqui, ó, tá vendo? Geral aqui, tem uns caras fodas, hein, ó, o Panda, geral aqui, veio participar daqui da sala personalizada. E eu também resolvi gravar, né mano? Por que não gravar, né mano? Pô, esses momentos aqui é bem raro jogar com a galera, então resolvi gravar também. E vamos lá, nós tá jogando o modo Duos, tá aí o Zooks contra geral dos inscritos, mano. Tá o Vaguinho participando aqui, mano, tá muito top. Deixa eu até ativar meu token aqui, e lembrando, hein mano, ó, o Zooks tem que ficar esperto, que os caras podem ficar atelando a gente na live, hein mano. É, é fixo, que ela pode ficar... E galera, pra quem não sabe, eu faço live na nimo.tv barra chapax. Lá na Nimo TV, mano, todo dia eu faço live lá de Free Fire, GTA e etc. Então vai lá, segue a gente lá, beleza? E tamo junto, mano, bora focar aqui. É, vai pule, 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 pule aí. Vendo onde vai pular aí, irmão. Bora, 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 bora. Galera, o microfone do Zooks tá um pouquinho ruim, tá ligado? Mas dá pra escutar ele de vez em quando, tá ligado? De vez em quando ela consegue escutar. É porque na Apple, não tem jeito de comprar um fone. Vou acabar comprando um fone pra ele levar na casa dele, porque ele mora aqui na mesma cidade que eu, galera. Praticamente quase do lado aqui do bairro, mano. Se fizer porra, vai ser... Tô vendo os malucos aqui do meu lado aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. Mano, só faltava eu morrer logo cedo, véi. Aí vai dar... Vai ser muito ruim, mano. Aí vai dar ruim, vai dar ruim pra caramba. Ó, já caí. Já vambora aqui, correndo igual um louco. Ó os malucos sentando dedo, ó os malucos sentando dedo. Morreu? Morre não, filho, mete pé. Tá maluco, rapá? Ó o Zooks virando paçoca, galera. Vai, sobe, sobe. Tá de bom aqui. Já era o Zooks. O Zooks já foi pro belelhau. Caiu dois comigo. Ai, que que você pega aí daí? Que jeito? Eu não tenho arma. Eu tô de 12, fi. Eu vou dar um tiro de 12 pra onde? Ah, caiu dois comigo, véi. Nossa. Agora eu peguei a arma aqui, certo. Ó, cadê esse cara? Ah, tava meado. Que bosta. Nossa, eu peguei a arma que eu não curto, véi. Ó, eu quero aqui, eu quero aqui. Caralho, não pega não, véi. Essa arma é horrível, cara. Meu Deus do céu, mano. Bom, cara, deixa eu meter o pé daqui que essa arma é horrível demais, cara. Horrível demais. Que bosta, eu tenho que fazer outra sala, eu tenho que ir com raiva. O Zooks morreu no início, hein, se a gente tivesse valendo, hein, rapaz. Mas eu quero ver se você melhorou. Se você jogou a habilidade, você tá melhorando. É, melhorou nada, ó. Sai daqui, senão esse bagulho explode aqui. Dá um B.O. pra mim, fi. Ó, o cara lá, ó. Não derrubei. Tem outro pra cá, ó. Nessa casa aqui da frente, tá ligado? Eu tenho que ir lá pegar meu toque, hein, mano. Aham. Geraldo tá vindo pra cá, mano. Tá maluco, fi. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar dar um jeito. Os caras tá telando nóis, mas faz o quê, né? Nemete... Nemete o pé aqui, fi. Ó, o outro morreu também. Contou três kills aqui já. Tá ligeiro no bagulho, hein, mano. Tá ligeiro no bagulho, hein, mano. Hum, sem munição, já é, hein. Esse cara tá jogando igual o... Ranqueado, fi, ó. Olha lá, 32 pessoas vivas ainda, mano. Vou precisar de gelo, mano. Nossa, que susto desse gatinho, mano. Maluco. Vai, munição rico. Eu preciso de muita munição. Coletão ali, hein. Que ameaça. Aí, mano. Agora eu vi vantagem, cara. Agora sim. Tô com medo dos malucos virem nas costas, tá ligado, man? Tô com o tempo. Acho que. Tá ligado. history, né? Deep Canadá. Outro. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tem mim, hein. Tô, 4x? Tô. E aí, será que eu vou pegar a Scarzão na chave onde, hein? Agora que ainda tá longe da safe. Quero só ver quem vai ser o vencedor dessa partida aqui, velho. Eu tô falando que eu não vou ser. Eu sou ruim demais. Já sou o cara que não vai ser o primeiro. Eu confio. Eu não confio não, velho. Porra, Dunge. Não morri pra Dunge, velho. É, eu vou ficar aqui, ó, no esquema aqui. Imagina. Posto vídeo eu morrendo pra Dunge. Eu morri pra Dunge. Fui jogar a cela personalizada e morri pra Dunge. Tô comendo essa guarita aqui, velho. Tá, porra. Tem que ler aqui. Tô comendo essa guarita aqui, velho. Tô comendo essa guarita aqui. Cadê esses players aqui, mano? Tá muito quieto aqui, velho Tá muito quieto Ó o panda lá O panda é o que tava primeiro, hein? Matou o cara ali, você viu? Eu acho que esse panda vai vencer a partida, mano Você é louco? Corri pra casa, ambas ou, filho? Ah, o que trolou ali foi que eu caí Aí caiu o cara do meu lado Eu peguei uma FBSS, meti bala Ó o cara ali, você viu ali? Não Aí veio outro cara na minha escosta Tá aqui o cara aqui, ó DxM8 Acho que ele me viu também, ó Ó, agacha, não, agacha Ô, louco, viado Eita porra Cê viu, cê viu? Cê agacha, o meu que tá do meu lado, cara Mentira que esses caras não te viram Os caras E aí os caras falaram assim Ah, não, eu te rapaz, deixa quieto Caralho, maneiro Não é possível, velho Foda essas guaritas aqui, velho Sobe na caseira, lá em cima Os caras falaram assim, ó Vixe, pega isso, pega Eu fui esquerda, fui esquerda Não, não, esquerda, esquerda Esquerda é aqui, caralho Então, esquerda, cê tava indo pra... Eu tava indo pra direita, cê falando Ah, ah, ah Aí o cara vai atropelar Ai, ai Boa Gera um... Gera um... Um kitzinho aqui Já sobe Pega pra esquerda, pega esquerda Calma aí, tamo indo Agora sobe em casa É mais desses caras da guarita também Que você puxa a capa neles Pó, pá Tem um cara que assistiu ali? Escuta aí Esse silenciador... Sobe que é meio pé na mão Ah lá O que? O que? Pera aí Vou colocar o silenciador aqui Cadê o silenciador? Cadê o carro dele? Cadê o carro dele? Não, estou Olha Todo o cara nas costas Fica muito forte Pra matar pra lá Dá guarita Boa Dá uma olhadinha lá no guarita Tem um pra cá Escondido lá em cima Nossa senhora, véi Cadê os da guarita, hein Enviado Cadê os da guarita, hein Enviado Caramba Olha só Ficou indo pra guarita Desceu Desceu Espera ele descer completamente Ele tá lutando Ele tá lutando Ele tá lutando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Tá aqui O cara tá rushando aí O cara sabe que você tá rushando Ah, já era Droga, mano Começou a bugar tudo aqui, véi Cara, sabe que os caras entram até no gás Sabia que era eu Você viu, cara O cara vem no gás, mano Bom, enfim Pelo menos eu fiquei, acho que em sétimo Tá ótimo, mano Não, sétimo não Porque ainda tá em duas, né Deve ter ficado em quarta ali Terceira, não sei Bom, o Victor me matou aí O cara rushou no gás pra me matar, véi Se fosse o player normal Ele tinha que fugir Mas tá bom Meus parabéns, Victor Matou Eu faço Vamos ver quem vai vencer essa aqui agora, hein Se ele jogar lança na antena Ele mata os dois Mata Leva os dois fácil Que que ele arrumou, véi Nossa Ele atingiu na própria parede, véi Mano, tinha que ter rolado um Esse cara vai rolar Deixa eu ver Cadê esse Enrola um kit aí, véi Enrola um kit Era de usar o lança e matar Ia derrubar os dois ali Mas tem que ver onde tá o outro, né Porque ali é um duos Mas tem mais um aí sobrando, véi Não, mas... É O outro é o do morro, lá Verdade Só ele que desceu pra mil, então, né Essa partida tava na mão dele agora É, porque ele matava os dois ali Subia ali e pegava o outro do morro Lá da esquerda Ia ficar com o lança, hein Sim Agora falta que vai subir aqui no topo É que a porta dele... Nossa, hein, não, hein, não Ele tem que subir rápido Vai tomar tiro, hein Ó os caras lá em cima Se eu subir ele ganha Os caras não vai imaginar que ele vai estar em cima Mas ele vai pegar uns que os caras pegam Ó, o cara tá do lado dele, seguro Ó o cara ali, ó Nossa, solta um lança ali, véi É só jogar o lança Vamo ver Ó, esse cara tava lindão, hein, véi Matou Matou, agora foi Aê, ó Nice, matou dois Agora o maluco tá nas costas dele Pegar ali nas costas e bobear, véi Agora ele tem que ir rápido e pegar o maluco de rosto Vamo ver O cara tá lá pra baixo e fechou meio que a... Sim O cara perdeu Aí, pegou MP40 Essa eu quero ver, hein, mano Cadê o cara? É 50 balas Ele ganhou PG Se descer, ele é burro Desceu Ó o cara ali, ó Ó o cara ali, ó Ó o cara ali, ó Nossa, já era A treta monstra Nossa, olha o lança Quem que ia vencer? Quem ia vencer, hein Ele... Nossa, venceu ainda o Vitor Querido, moleque Não ficou incesto, véi Parabéns pro Vitor aí, mano Venceu fácil É fácil, não vou falar Porque deu treta, né, mano Mas é isso aí, galera Gostaram do vídeo? Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos Quer participar de uma sala Personalizada desse jeito aqui, mano Vem pra NimoTV, mano É nimo.tv Barra Chapax, demorou? Coloca o nóis aí Já deixa aquele like Compartilha com seus amigos, demorou, mano É nóis Fui Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou o vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Mano, só eu sei